Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Jota do Céu, cara 3S que nós gravamos aqui, atividades sobrenaturais e aquela aparição, hein, cara Eu não sabia que ia ser tão assustador, tão arrepente, essa casa aqui Esse local também, eu não imaginei que esse local aqui tivesse alguma coisa assim Eu não sei o que é aquilo, parecia uma sombra, um negócio escuro, uma silhueta de uma pessoa, mas com os olhos brilhantes, cara Sim, sabe? Aquelas coisas que a gente, o pessoal gosta de ver também, né Era praticamente só o contorno, né, cara, mas os olhos, né, o destaque nos olhos, né Pra gente é ruim, né, a gente ver algo assim, a olho nu, né, mas o pessoal gosta, então é isso que o pessoal quer, né Pessoal, o Jafim tá na câmera aí também, o Jota tá aqui, a gente tá aqui, mas eu não sei como é que a gente vai ter chamado esse nome aqui Mas parece que era um restaurante, uma recreativa abandonada, que tem uma casinha aqui assustadora abandonada Se você não viu o vídeo anterior, tem o vídeo de dia, estão os vídeos anteriores aqui no canal E cara, a gente veio aqui sem saber de história, sei lá, mas a gente acabou gravando essas coisas e agora a gente vai tentar entrar na casa de novo E vamos ver o que a gente gravou, vamos se manter com as GoPros, porque, cara, tá chovendo muito ali fora Deixa eu até mostrar aqui, Jafim Olha aqui, galera, não sei se vai pegar, tá pegando a chuva aí, ó, tá chovendo bastante Alguém consegue ligar uma lanterna ali pra... que a lanterna consegue mostrar melhor a chuva ali fora Inclusive tá chovendo bastante ali, ó Chovendo pra caramba Por isso que a gente tá fazendo a intro aqui embaixo desse local, porque aqui tem um pouco de cobertura E não molha a câmera, né Mas olha só o silêncio do local É um local... Tá ventando bastante ali também, ó É um local misterioso Antigo, olha só Né, Jafim? Cara, até de início, lembra que a gente comentou? Parecia uma olaria Eu achava que fosse uma olaria de início, né É, porque ela por fora, você olhando aqui, agora tá escuro, não dá Mas de repente no vídeo do dia, o pessoal consegue ter bastante noção Olhando por fora, parece uma olaria, né Parece aquelas olarias antigas, né Sim Mas, não é A gente viu que ali na frente é uma casa, né Como se fosse uma casa E aqui é como se fosse um salão, né Como se fosse um salão O que que é, Jafim? A casa ali eu sei que ela é centenária Pelo... Centenária Pelo estilo dela, né Estilo alemão Eu acho que tudo aqui, na verdade, né A obra toda, ela é centenária Eu acho que é tudo da mesma época Porque eles podem ver que o tipo de fabricação é a mesma É Então, a gente não tem como ter certeza que a gente não sabe a história do local Não sabe o que era, né Tudo isso aqui é suposição, tudo é chute, né É verdade A gente olha a cobertura ali em cima do Jota, tá bem... Tá bem precária aqui Tá em barrigada, né É verdade Enfim Enfim, o que que tu acha que é aquela coisa que nós gravamos aqui? Parecia uma entidade, né, cara Cara, eu vou te falar bem Era um contorno, tá Era praticamente um vulto, uma sombra escura Mas o que chamou muita atenção foram os olhos refletidos, né Como se fosse... A gente vê muito isso em animais, né Eu gosto de assistir o Animal Planet O abisomem também, né, Jeffinho? Isso Animais É isso que eu tô falando Animais Que rebate a luz assim Geralmente são olhos de animais, né O que é aquela coisa a gente não sabe De repente agora a gente possa Talvez ter sorte de descobrir, né, cara Verdade Pessoal, se inscreve no canal da Rapaziada O link do canal deles na descrição Vocês vão curtir o trampo individual deles lá E vão embarcar em mais de busca sobrenatural aí Pra vocês verem o que a gente grava nesse vídeo de terror aí Preparado, rapaziada? Preparados? Vamos lá, cara Bora lá, então Bora Cara, vamos lá ver o que é isso aí, velho Estranho lá em cima, hein, Jeffinho? Só que é o seguinte Pelo menos parou um pouco a chuva, né Tem mais evento agora A gente deu uma esperada na chuva, galera Olha o Jeffinho aqui Tem um sótão também, hein, cara? Isso é coruja? É coruja isso daí? É Peraí O que que deu? Foi? Cara, tá muito feio isso aqui, velho Ó a luz A gente tira a luz assim quando vem carro Pro pessoal não pensar que nós estamos fazendo coisa errada aqui, né? Então não passa Passa direto? Cara, que bizarro, velho Cara, que bizarro, hein? Pô, vocês lembram que tem um poço aí, né? Tem, tem lá na frente Ah, vamos A gente nem mostrou, né? Deixa eu mostrar aqui Ó a água branca, cara Ó lá Ah, não, uma água branca? Por que será? Ah, Zé Água branca, sei lá, velho Tá com medo, velho? Ai Cara, eu acho que vi alguma coisa ali Onde? Eu vou ficar olhando pra cá, então Ó a moto Aí, eu tiro a luz aí Mano Eu sei pra lá Tem um cara de bike vindo Cara, que estranho, velho O que que é? Não, tinha um cara de bike vindo Já foi, já Cuidado aí, cara Tá com o K2 aí, Jota? Nossa, velho Tô todo arrepiado, mano De voltar aqui, sabia? Cara, depois do que a gente viu, mano Ó, caramba Estourou um negócio aqui, velho Na minha frente Estourou um negócio aqui, ó Ó Estourou ali agora Lá na janela, ó Na frente Olha ali, olha Olha ali, ó Mano do céu Que isso, velho Toma cuidado aí, Jafim Tá dando muito barulho aqui, velho Ou tu consegue subir no sol, então aí, Jafim Vai dar uma olhada, né? Deixa eu dar uma olhada Depois a gente olha aqui embaixo Ai, caramba Caramba, mexeu aqui na minha frente, velho Mexeu aqui na minha frente Caramba, tem uma voz aqui, velho Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Cara, eu tô gravando uma voz aqui, velho Olha aqui na janela, mano Cara, eu tô gravando uma voz aqui na janela, mano Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cara, eu tô gravando uma voz aqui, velho Na minha frente, mano Eu não sei se eu vou conseguir subir aqui, velho Cara, tem uma voz do meu lado aqui Tô todo arrepiado, mano Cara, que irmão horrível isso aqui, velho Cara do céu, velho Ô, rapaziada O que é? Tem um monte de coisa Cara, tem uma caixa registradora aqui, antigassa, velho Olha aí, tá dando barulho Ai, mano, eu tô gravando aqui, cara Aqui, ó Ai, caramba, caramba Tem uma caixa registradora aqui em cima Tem uma caixa registradora aqui em cima Tu não me pega mais Tu não me pega mais Meu, a barriga tá dando muito Ô, o Jota tá mal aqui, cara O que que deu? O Jota tá mal aqui, ó Nossa Tá começando, eu acho Então vamos lá, então Ai, cara Ai, cara, o marimundo me pegou aqui, cara Ai, que dor, velho Ah, tá aqui, ó Acabei de pisar em cima Tá aqui, ó Aonde? Na boca? Vamos lá pra fora, velho Vamos lá pra fora Vem, vem, vem Vem, vem pra fora aqui, velho Tem muito marimundo aí, mano Nossa, velho, que dor, gente Ai Ô, cuidado, cuidado Olha a luz, olha a luz Olha a luz Pera aí, Jota Mordeu na tua boca? Mordeu na minha boca Nossa, que dor, velho Cara, que dor insuportável, cara Que dor, Jota Ô, cara Cara, que... Ô, quer parar de gravar? Não O Jota tá passando mal também, cara Pô, vocês dois, velho O Jota ficou bem no meu lado, velho Sério, sério? Nossa, cara Tá enchendo, cara Ai, cara Tinha muito marimundo ali dentro Ai, que dor, velho Cara, que dor, velho Tinha muito marimundo ali dentro, velho Ai, que dor, cara Que dor, velho Não, 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 cara Por quê? Mas, pera aí, velho Será que não tem que tirar o ferrão? Será que o ferrão não tá ali ainda? Ô, cara O bicho tá aqui ainda Ô, cara Vem aqui Cara, ô, Jota Vê se não tá em mim aqui, Jota Sério Vê se não tá em mim aqui Às vezes ele gruda, cara Olha, a boca tá inchada, velho Sem zoeira Mas já? Já Deixa eu ver Pera aí, velho Sério mesmo? O cara tem que botar gelo, velho Aí, ó Onde tu vai arrumar gelo aqui, ó Cara, tá muito inchada O monstro 24 horas, será que não tem? Pode ser, pode ser Sério, velho Tá inchada? Deixa eu ver Pera aí, velho Deixa eu ver Não, Jota Não, pera aí, pô Então, deixa eu ver Deixa eu ver se não Às vezes fica o ferrão Que nem a abelha, tá ligado? Foi a abelha ou foi... Não, é marimundo Tava cheio de marimundo lá, pô Pegou bem na minha boca, cara Olha só, não consegui nem falar Sério? Sério? Cara, mordeu tua mão também Deixa eu ver Aham Ah, ele tá aqui, ó Tá marcado ali, ó Caramba, tua mão tá inchada Olha aqui, ó Olha ali, ó Olha ali a marquinha ali, ó Cara, tem outra aqui também Não pegou bem na minha boca Eu não consigo nem falar mais, cara Cara do céu Tá tudo inchado, velho Tá tudo inchado, mano Cara, tu tá tudo inchado, cara Olha a boca Cara do céu Tá muito inchado? Ô, velho Tá muito inchado mesmo Cara, vocês vão ficar rindo de mim, seu viado Olha, caramba, eu acho que é de verdade, cara Ai, cara Para de gravar, cara Desliga aí, jofim Desliga, desliga 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 Amém.